O que é ser um jornalista? O jornalista é muito mais do que quem apresenta o jornal. É quem produz o que vai para o jornal. Quem checa as informações para que ela chegue ao público. É um contador de histórias reais. No curso de jornalismo da Universidade Positivo, você vai viver a rotina de um jornalista. Vai produzir conteúdo para televisão, rádio, jornal e internet. Para pôr tudo isso em prática, nós temos a Rede Teia, o veículo de comunicação do curso que tem quatro projetos ativos. Na área da TV, o curso tem o Tela 1, que é um telejornal laboratorial produzido pelos alunos do segundo ano. Os estudantes produzem as matérias e o roteiro do jornal, que é gravado no estúdio de TV. Nós temos o P Notícias, um informativo diário publicado no Facebook da Rede Teia. A Rádio Teia é produzida e apresentada pelos alunos. Ela fica ao vivo o dia todo, contando com um programa fixo Jornal da Teia e vários outros programas com informação e entretenimento. O Lona é o nosso jornal laboratorial. Ele aborda os mais variados assuntos em suas edições. Também é feito por nossos alunos a partir do material produzido nas disciplinas do curso. O Lona pode ser temático, como foi o caso do Lona Maio Amarelo e Especial Jogos Olímpicos. E a Agência Júnior de Jornalismo, que aproxima os alunos da assessoria de imprensa, fazendo cobertura de eventos, comunicação interna e externa, divulgações institucionais, além do planejamento das nossas redes sociais. No curso de Jornalismo, os alunos têm acesso livre aos laboratórios de foto, TV e rádio. Os estudantes podem emprestar equipamentos como câmera de foto, vídeo, gravadores, microfones e todo o equipamento necessário para as atividades acadêmicas. Quer conhecer mais detalhes sobre o jornalismo da UP? Então acesse www.rediteia.com www.rediteia.com.br